Vamos dançar Ah, eu adoro o JQD Ah, vou dizer que o JQD É uma bomba a explodir Pois eu adoro o JQD É porque eu posso namorar Com o JQD Com meu bem posso dançar Sem ninguém bloquear Vamos dançar Começa assim Ah, vamos dançar Sim, é o fim Pois eu adoro o JQD É porque eu quero namorar Com o JQD Com meu bem posso dançar Sem ninguém bloquear Vamos dançar Começa assim Ah, vamos dançar Sim, é o fim Pois eu adoro o JQD 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 JQD